A mãe tem tanta intimidade com ele, com o bebê, que ela, desculpa, vai lá no bumbuzinho, pega um pãozinho dele e dá uma cheiradinha para ver se ele está com algum cheiro, porque ela se acostumou com cheiro, não tem que ser mais. Vê se está, olhinho, é o mesmo tratamento que Deus dá para mim e para você, à medida que eu nasço de novo, eu vou para minha igreja, eu sigo os tratamentos, eu quero aprender e quero ser batizado, algo de novo acontece na minha vida, que o Senhor está comigo, eu quero esquecer o mundo, nascer de novo, é você apagar o mundo lá fora, é você mudar os valores, Deus, para mim não perder muito tempo, porque eu tenho muito para pregar ainda, os valores lá de fora, é quem é você, da onde você vem, quanto você tem, esse é o valor lá fora, meu Deus, até disse comigo, quem é você, da onde você vem, quanto você tem, esse é o conselho lá de fora, quando você nasce, com o Senhor, sabe qual é o conselho? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos os que estais cansados, vinde a mim todos os que estais cansados, meu irmão, e eu vou falar o que eu lhe darei, não se turne o vosso coração, creia em mim, na casa de meu pai, as lutas doradas, se assim não fosse, eu não diria para você, vou preparar o lugar, e quando ele estiver pronto, vou levar você comigo, segundo valor, terceiro valor, não está na palavra, mas vou ter que ler, segundo Coríntios 6, versículo 9 e 10, isso aqui é o que acontece, quando você está vivendo com Cristo, presta atenção que isso é sério, diz assim, versículo 9, não saber que os injustos não vão reinar o reino de Deus, não é reis, não devemos, nem os idólatos, não é reis, nem os devassos, nem os idólatos, nem os adúlgros, nem os infeminados, nem os sonorbitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os malfitores, nem os roubadores, e darão o reino dos céus, segundo Coríntios, o mesmo número 6, o mesmo segundo Coríntios, olha o que diz assim, versículo 9 e 10, vou voltar no cérebro para criar a última, o que Deus nos revela, quando eu entrego minha vida para Ele, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas atas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa forma, como enganadores, mas sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo conhecidos, como morrendo, mas desque vivendo, como castigados e não mortos, e aqui vem um tapa, um tapa de quem acha, que para entrar no dedo do céu, se você não tem dinheiro, olha o que diz assim, não tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuir tudo, repete-se comigo, eu, quando estou com Cristo, triste, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuir, mas possuir, tudo, glória a Deus, essa diferença é a vida, o que vem no mundo, tem o novo mundo, não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver, em você sentir bem, e fazer o bem para o outro, tem a ver, em você andar na boca, as pessoas, as pessoas te veem com outros olhos, elas querem ficar perto de você, elas querem, usar você como exemplo, e quando você está ausente, a sua pessoa, faz presente na vida de todo mundo, esse é o milagre de ser cristão, essa é a única razão, de nós nos pregar a palavra de Deus, e com Deus, ele não entendeu o que o Senhor falou para ele, não se espante não, vai batizar, e o Senhor vai batizar de novo, entra nas águas, deixa o Espírito Santo te lavar, e tem um detalhe, que o Romanos 8, versículo 1 diz, já não há mais coordenação, para aquele que crê, tudo se fez novo, tudo que aconteceu, é zero, você começa de novo, quem não quer conversar de zero, é como se você tivesse uma dívida, impagável, e o banco, ou o credor, ligar para você e falar, Jesus Maria, estou ligando para você, sua dívida acabou, seu crédito está renascido de novo, você pode cobrar de novo, o que você quiser, pode vir, repete assim comigo, eu, quero, começar de novo, é uma promessa, o que é começar de novo, você não precisa de ir se outro lado, mudar de novo, é mudar de atitude, é mudar de caminho, é mudar de hábito, é mudar de querer, é deixar de ser, é passar a fazer, é passar a sentir, é passar a viver, é passar a amar, se a sua esposa, está com o raro, pede perdão para ela, hoje, se você, está sentindo a angústia, nesse peito, o seu reino, é porque tem uma coisa rara, com você, você tem a espécie de você, porque aquele que está, sentindo mal consigo mesmo, o corpo está gritando, para voltar a ser muito novo, porque aquele que está com o mal, ele quer mais e mais praticar o mal, mas quando você sente dor, quando você vê que está faltando alguma coisa, quando você, amém, glória a Deus, nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, você sair da sua casa, e vir aqui, escutar a palavra, tem algo que você está, está aclamando por mudança, aleluia, então, pastora Dilson, é o profeta do Senhor, é o Senhor Jesus aqui na terra, repete isso comigo, meu pastor, meu pastor, é Jesus, é Jesus, aqui na terra, aqui na terra, não existe, filho, com isso, porque eu sou em mais semelhança de, Deus, então, se eu sou em mais semelhança dele, eu sou ele, queridos, pelo amor de Deus, vamos ressuscitar, eu preciso que eu, Deus do céu, a terra, e fez um homem, a semelhança dele, o que é semelhança? É igual ou não? É igual. Por que que nós, estamos baixando a vida? Que Deus que é esse, que está chorando a tua, que está falando palavrão, que está com raiva, que está guardando água, que está guardando ressentimento, que não tem esperança na vida, que Deus é esse, que fica achando que sua vida, vai resolver com emprego, com trabalho, com namorado, com marido novo, com filho, que conversa é essa? Eu sei mais de semelhança do Senhor, fala para mim assim, que eu sou, imagem, imagem, e semelhança do Senhor, semelhança do Senhor, ninguém vai tirar, vai tirar, a minha missão, e semelhança do Senhor, a minha missão, a minha missão, eu sou único, eu sou único, se você levantar de manhã, e tomar essa carteira da manhã, para que ninguém, ninguém, não tem que protestar, de claro, com o que vai a você, não tem um baixo astral, não tem tristeza, não tem tragédia, não tem angústia, não tem nada que vai fazer você, se afastar do Senhor, um pouquinho mais abaixo, versículo 3, 16, Jesus explica, eu vou ler, deixa eu ler, até chegar em versículo 3, 16, diz assim, o vento, assopra onde quer, e ouça a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele, que é nascido, no Espírito, vamos raciocinar, na profundidade, dessa palavra, você, não vê o vento, mas a folha, mexe, certo? você não sabe, nem para onde vem, nem para onde vem, vai, nem na hora que ele chegou, nem na hora que ele saiu, queridos, por favor, isso não é um pegador, papo de aranha, você, passa seu vento, aonde você chegar, você chega com Deus, aonde você andar, você convende, quem é nascido do Espírito Santo, consegue, aparecer, e ser bem-vindo, em qualquer hora, é isso, que a palavra fala, eu vou ler de novo, para você entender, o vento, assobra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe, onde vem, nem para onde vai, assim, é todo aquele, é todo aquele, que é nascido, do Espírito, você sabia, que o correio mais profundo, da sua vida, não é o amor, não o carinho, é te chamar de vento, passou você, comente, eu sinto o Senhor, quando, o vento sofre, eu sinto o Senhor, o vento, eu sou o vento, eu estou em qualquer lugar, eu estou à disposição do Senhor, eu faço aquilo que Ele me manda, eu sou, aquilo que o Senhor quer que eu seja, e você não precisa me ver, mas você me sente, essa é a grandeza da palavra, é uma coisa profunda, todos nós ficamos no João 3,16, mas o João 3,1, o 2, o 3, o 4, o 5, esse João 3,8, é uma profundidade, todo aquele que é nascido, do Espírito, se assemelha, ao vento, se eu estar conquisto comigo, se eu levo Jesus Cristo na minha vida, se eu reconheço a sua soberania na minha vida, se eu quero ser igual a Ele, os Espíritos são exemplos, e eu sou o vento, o que é ser vento? Não existe obstáculo, não existe impossível, se você encontra uma barreira, você sobe, se você está fechado, se você for lá para a esquerda, não importa onde você esteja, o vento não é sentido, e não é visto, e outra coisa, você tem a força, de uma tempestade, a tempestade é um vento, violento, é a mesma coisa, e vou mais para frente, Nicodemus respondeu e disse, como posso ser isso? Jesus disse, tu és mestre de Israel, e não sabe isso? Na verdade, na verdade, te digo, que nós dissemos, o que fazemos, e testificamos, testificamos o que vimos, e nós aceitamos o nosso testemunho, se vós falais de coisas terrestres, e não creres, como crereis, as coisas serão achadas, isso aqui é uma letra para mim, para você, se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus, e não pratico o que Ele pratica, não ando aonde Ele anda, não faço o que Ele faz, não obedeço o que Ele me manda, não posso estar no Senhor, eu jamais vou ser espiritual, para me ser espiritual, eu tenho que acreditar, para me ser espiritual, eu tenho que ver a beleza do meu irmão, eu tenho que demonstrar, o meu respeito por você, do meu gosto, quando a gente se ama de verdade, pastor, quando a gente é simpático, quando a gente é confiável, as pessoas não sabem o nome de você, mas eles sabem o que você acredita, queridos, nós temos vergonha de andar com a Bíblia, nós temos vergonha de ser cristão, nós temos vergonha, eu falo para o meu pastor, nós temos espregado ultimamente, para um cristão, eu sou respeitado, para ser ímpio, ele tem que ajoelhar para mim, a minha postura, tem que ser de tal ordem, eu tenho que trazer Cristo comigo, de tal maneira, que o ímpio, não pode falar para mim, ele pode ter 50 mil de altura, não pode falar para ele, é o que o Senhor falou para, para Nicodemus, você é um mestre da palavra, fariseu, e não crê, e você pode nascer de novo, e você crê em Deus, ou crê em Deus, vou continuar, ora, ninguém expriou o céu, senão que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, e como o exército, levantou a serpente do exército, assim importa que o filho do homem, seja levantado, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, vamos aconete, vamos aconete,